Faixas e cartazes chamavam a atenção da população O Jardim Público foi o local escolhido para a edição 2016 do Rotary Day evento mundial que tem o objetivo de alertar sobre os riscos da polio A ação acontece há mais de 30 anos e de lá para cá muitos avanços foram alcançados O objetivo do Rotary é ir até o fim, a gente fala que falta só um pouquinho 99% já foi feito, então só falta esse 1% que os rotarianos estão lutando para que seja o mais breve possível essa erradicação E além da conscientização da polio, a edição 2016 trouxe uma novidade, o combate à hepatite C Essa é a primeira vez no país que durante o Rotary Day são realizados testes para a doença e a iniciativa é muito importante, de acordo com a Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite No Brasil atualmente existem cerca de 3 milhões de pessoas diagnosticadas mas na prática esse número deve ser bem maior O tratamento quanto mais cedo melhor, ela é uma doença silenciosa se a pessoa não sabe o que tem, quando apareceu sinais e sintomas aí o fígado já está bastante danificado Muitas vezes a pessoa é portadora do vírus e não sabe e ela pode levar a uma cirrose, a um câncer de fígado e inclusive ao óbito Então é muito importante saber se você é portador ou não do vírus e da doença para que seja encaminhado para tratamento E a resposta da população atendeu as expectativas O seu Pascoal e a dona Maria Helena, por exemplo, estavam passeando pela região central e aproveitaram a oportunidade Todas as vacinas e testes, tudo devia fazer certinho porque evitaria muitas doenças, né? O senhor fez o seu, está tranquilo agora? Tranquilo, estou bonito Pessoal, generatea a buzzing A garantia de os senhores que existem Para se identificar even MORE Incluído Acabando